O homem encontrado morto na zona oeste do Rio de Janeiro, Leonardo Lara sempre com seu sorriso que vai cativando as mulheres pelo Rio de Janeiro afora, tem todos os detalhes. Fala, Léo, muito bom dia pra você. Bom dia, Bate, bom dia a todos. Olha, um crime cercado de muito mistério, Bate. O homem foi encontrado morto com sinais de pelo menos seis facadas. Foi o que apontou aí os peritos da divisão de homicídios. A DH foi chamada, foi até este local na comunidade Rio das Pedras, zona oeste do Rio, só que ainda não conseguiu identificar quem é essa vítima, Bate. Só se sabe que tem aproximadamente 25 anos, por enquanto, esta é a única pista da polícia. Mas ele tomou seis facadas, Léo? É, requintes e crueldades, certamente a polícia já tem a informação que pode ser um acerto de contas pela violência da forma como ele foi morto, Bate.